E o suor é, bota random team, random team, join random team, random team, random, random team, random, 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 não é possível que foi random isso, é porque tem uma porcentagem, só 27% é, vão ser 3v5 sempre, nossa que merda hein, os caras escolheram random team primeiro, rolou no Marginite Fredock, saiu daqui, eu muto, não, você vai pra outra sala, vocês tem que conversar, eu muto, o cara quer jogar muto, o que muda, mano, deve ter muita sala nova, é, classe nova, eu não sei mais nada, eu não sei, explica, explica pro Tchel no jogo, o cara não explica, puta que pariu, vou explicar, Tchel, aqui você tá escolhendo uma classe, tá ligado, e cada classe tem sua habilidade, essas coisas aí, mano, isso aí você vai pegar com o tempo, mas em resumo, calma aí, deixa eu escolher a minha classe, eu tô lendo, roupa, roupa, roubada, que da hora, Ah, o Geek revela a posição do policial mais perto, isso é bom Tem escondido um berbequinho Olha, tem o ator, ele pode se fingir de morto, nossa, eu vou ser o ator Ele pode se fingir de morto E spawna com uma Com um monte de fãs ao torno dele, que doideira Meu Deus, a gente spawnou todo mundo junto, cara Sai do spawn aí Você tem que fingir que você é um NPC Não vai ser, ô Tchel, então fica andando, se disfarça E presta atenção no canto direito em cima ali, ó Quando tiver não disfarçado Tá vendo ali que tá escrito desgais Se tiver vermelho é porque você tá agindo meio estranho Tá errado no lugar errado, se tá com a roupa errada no lugar errado Ó, esse cara de cavalo maluco é ele Sim, tá do meu lado também Quando você anda pro lado Quando você anda pro lado, ele É, vai observando como os NPCs andam Mas em resumo Ó, a gente tem que entrar no banco E tem que roubar até 100 mil dólares Quando a gente pega o dinheiro, a gente tem que trazer pra umas vans Que ficam espalhadas Tem umas três vans, uma em cada canto do mapa, assim A gente pega e traz Só que quando você tem mais de 5 mil com você Você passa a ter uma bolsa nas suas costas Então, mano, se alguém te ver, vai saber que você é ladrão, sacou? Mas aí cada classe tem uma habilidade Se você apertar Y aí, vai aparecer ali quais são as habilidades da sua classe Tá? Ih, um deles já morreu, hein? Quatro vidas É, eles têm um limite de vida Tá vendo ali, ó, aqueles... É, o colono... Ué, mas por que ele não voltou? Acho que ele tá sem a configuração lá de ele voltar quando ele atira É... Mas deveria... Não, voltou Ah, é um tempo, é É um tempinho Eles têm um limite de vidas Então, se eles atirarem errado, eles se ferram É O Fredox e o colono já perderam uma vida cada um Tem um cara aqui muito desconfiado de mim É, tô vendo Tá pra matar eles também, tá? Tá pra matar, eu tô aqui também É, a gente pode, calma Mataram por aliado, como é que ele sabia, cara? Eu só andei Ah, ele percebeu que você tá andando estranho Eu acho que tá errado o número de vidas Ah, o top secret era... Era... Ah, parado no Y Como é que eu dropo? Ai, como é que eu dropo? Dá pra agitar juntar alguém aqui, galera A gente dá pra agitar juntar esse cara aqui Eles vão andar de cima, hein? Tem alguém de cavalo, cuidado Olha, tem um cavalo correndo aqui, velho Ah, não, o cavalo tá sozinho É a classe dele Caralho É a classe dele Ah, ele me atirou do nada Ah, eu não volto, né? Não volta Não, não, ladrão, não volta Ó, mas eles tão com... Por que eles tão com um bote? É porque tem umas classes que chamam os policiais de apoio Hum, entendi Ó, isso tudo aí, Tchelo Você consegue quebrar e roubar, entendeu? Tá, saquei Mas, tipo, não costuma valer tanto a pena A não ser que você vá bem disfarçado Ó, aí, ó, tá vendo, ó Essas áreas que tem... A cor do chão é importante Essa área que você tá Que é esse chão xadrez, assim É a área da NPC normal Então aí eles não vão desconfiar De atrás de onde tá esse maluco ali do balcão Tá vendo que lá dentro é chão vermelho, ó Um carpete vermelho Isso aí é a área que só pode tá Quem trabalha no banco Ou seja, quem tem essa roupa igual desse maluco da tua frente Então se eles te verem com uma roupa normal lá dentro Eles vão saber que você... É você, entendeu? Como é que você rouba a roupa de alguém? Você pode matar um NPC Tipo, no soco mesmo Oxi E aí você... E aí você rouba a roupa dele Você literalmente se disfarça dele O que que é isso? Foi o bot Ele do nada É, eu não sei de onde veio esse bot Se foi a classe deles Ou se é alguma config, tá ligado? Agora eu não sei como é que o bot sabe Ele do nada Do nada É, faz tanto tempo que a gente não joga Que a gente vai demorar um pouquinho Pra pegar a manha de novo E a única coisa pra roubar é aqui dentro Sim, sempre dentro Mas onde você mais pega dinheiro é os cofres, né? Só que pra abrir o cofre geralmente é mais difícil Porque você tem que usar de alguma classe... Tem várias maneiras de entrar no cofre, né? Mas enfim Ó, te achou É, por algum motivo ele desconfiou de você Foi o bot Não sei se foi o bot Eu sou Quem que te matou? A chama, hein? Quem matou o coisa agora no final? Esse bot foi você que se spawnaram? É a classe É a classe É a classe GG Easy Por que? Quem que era o bot? Então Quem matou agora o último, cara? Foi um de vocês três? Ah, tá, ok Não foi o bot É, porque o bot só olhou Porque ele não matou Qual era a posição que eu... Vai embora, policiais Manda os policiais embora Vamos descer Mano, essa classe aqui é muito quebrada Mas eu não vou fazer... Não vou ir com ela, véi É muito confuso ainda Ah, a gente não foi nada A gente nem lembra como que joga Você perdeu pra mim, Japa Você não tem vergonha Não, mano A gente não roubou um real Tava explicando o jogo pro Chello Tava explicando o jogo pro Gabe Eu tô ligado Cadê? E vai ser muito easy de novo, provavelmente Porque tá todo mundo bem perdido Sim Deixa eu ver as classes Tem que botar mais tempo pra escolher as classes É Eu vou de novo com o cavalo Meu cavalo sumiu, cara Eu usei uma vez Atropelhei um bote Perdi o cavalo É, deve ter várias classes Que foram nerfadas, né? Será que é isso? Será que eu... Alguma sim Não, a do cavalo aqui, ó Chama seu cavalo Pode montar o cavalo Para ser mais rápidos Em áreas exteriores, né? É Mas eu não falo Se eu perco meu cavalo Se eu atropelo o bote, né? Se eu atropelo... Se eu atropelo o cível Sim, se você atropela o bote Ele perde Meu Deus Ah, eu perco? Antes não perdia Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Aí, ó Ah, eu sei Aí, tá Mas eu não perdi antes, né? Não Olha meu cachorrinho Que lindo Mas não me trava, né? Se eu roubo imbecil de uma teta Nossa senhora Foi uma classe toda estranha É aqui Ô, bote, corre Bote, corre Não corre Não, não sei Eu acho que não, velho Eu vi um cara de camiseta vermelha Correndo aí Não, bote não corre Bote não corre Então ele entrou pela porta lateral Mas eu... Eu não consegui pegar Não tem mais aquele guindaste lá? Tá, eu já vi aqui o negócio Esse mapa é outro, né? Já tá aqui Ô, caralho Foi você que atirou? Não, tem um cara de sniper Tem um cara de sniper Olha, atirou no meu clone O que acontece Atirando no meu clone? Caralho, muito suspeito O jeito que esse cara virou Eu me matei Eu mijou O quê? Eu mijou O quê? Morreu? Tem um sniper Não tem um sniper? Não, eu errei Eu errei Ah, tá Tem um cachorro aqui Tem um cachorro É o meu É o meu É o meu É o meu Ah, eu tô aqui O que a gente tem que ter de olho Exatamente aqui? Deixa eu ver Mano, não é possível Não, não, não É você que tá matando Tudo errado, Fredox Não, não, não Não é possível Eu não atirei nenhuma vez ainda Eu também não Eu tô ouvindo um tiro E o Fredox morrendo Tem um cara na frente O cara entrou aqui O cara entrou aqui no lugar Onde que não pode O bot entrou no lugar Onde que não pode É impossível isso Se eu tô jogando um jogo Eu tô totalmente Ele entrou com a roupa Roupa errada Você fala? Não, ele Ih, achei um Eu acho Porra, agora eu não sei se eu atiro Eu tô com medo de perder mais uma vida à toa É, não atira não Tenha certeza que é alguém Ó, o cara passou Alguém passou no detector É, alguém Eu não passei Mas eu ouvi o detector Acertei Matei certo Não, não tava Boa Você matou no detector? Você matou o cara no detector? Não, não Matei no segundo andar aqui Tem outro aqui Tem outro aqui comigo No segundo andar, tá? Também tira daqui de cima Também tira daqui de cima Aqui, era esse aqui Boa, boa, boa Era esse mesmo Nice É, esse mesmo Eu cerquei aqui Esse aqui tá um pouco suspeito também, tá? Ó, aqui, aqui atrás de você Pra ajudar Jacuti no telhado aí Atrás de você De sniper Matei, 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 matei Boa Ó, era o Jacuti O Jacuti esse é ligeiro, viu, velho? Falta o Gabe e o Thiago Ele deve tá xingando muito, eu Filha da puta Que mentira! Ó, tem dois bots de novo Que classe é essa que tá spawnando o bot, mano? É vocês ou não? Não, não É bugs aí Então é alguma config Eu vou mexer nisso aí depois É bugs daí Bot, copy, easy Você tá com vida baixa, hein, Fredor? Eu sei Eu tomei tiro dele E ele correu E eu não vi Uhum Ó, tem um cachorro aqui? É meu, é meu, é meu É meu Ah, é o que ele faz Ele, ele fica meio de guarda no local, entendeu? E esses tiros aí, vocês ou eles? Não, não foi eu não Mano, o bot matou o copy Oxi O bot matou o outro bot? Ué, matou Pode ficar correndo atrás de alguém aqui Tomar meu cavalo Eu tô com uma classe muito bosta Eu tô ouvindo meu cavalo caminhando, mas eu não sei pra onde ele foi, mano Ele tá dando a volta no prédio aqui Mas pela frente? Ele tá vindo pela frente? Ele tava indo pra esse lado aí, onde você tá mesmo Ah, agora eu achei, achei Falta quem pra matar? Como é que você sabe o que? Falta dois Tá direita ali, ó O Gabe e o P Gabe e o Tiago Ó, esse negócio aqui Ó, deixaram a bolsa aqui, ó Ah, o cachorro, verdade Aqui comigo, eu deixei aqui Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer com a bolsa, deixa eu ver Escuta, o cachorro vai ver o cara O cachorro tá indo atrás do cara Calma Calma Mano, botaram uma bomba, tá? Eu tô ouvindo Vou explodir o cofre É um desses caras aqui Tem um monte de gente aqui Ó, o cachorro tá latindo O cachorro latiu Eu não sei pra quem que foi Foi pra esse cara Não era esse cara Cara, a gente só tem mais uma vida Mano, esse maluco atrás da porta tem muita cara de seu Tiago Gagode, velho Tem um maluco escondido atrás da porta de vidro aqui Parado, tá ligado? Sobe aqui, marginal O que o cachorro faz? Eu tô olhando aqui o cofre Eu tô olhando o cofre Ó, botou fogo Botou fogo Ih, esse cara aqui Esse cara aqui botou fogo Matei, matei, Gabe Moura Boa, boa Ele atirou no meu Ó, o cara de trás do coiso saiu Pera, pera, pera Esse cara aqui, ó Esse cara aqui é suspeito Pera, pera Mas não atira, calma Pera, pera Eu coloquei meu cachorro de novo pra ir Agora eu vou seguir ele Agora eu vou seguir ele Calma, calma Eu coloquei meu cachorro pra... Vou pegar o cavalo Vou pegar o cavalo Vou pegar o cavalo Mano, o que que é essa aglomeração no meu cavalo? Vocês tão olhando no meu cavalo? Cara, o bot tá seguindo um cara que eu acho que é muito... Aqui, 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 tá comigo, tá comigo É esse cara aqui, é esse cara aqui, não é possível Não é possível, você perdeu quatro vidas nossas, tá, Fredox? Ai, mano, o cachorro tá latindo aqui pra esse cara Espera, 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 segue ele, segue ele Entra na mente dele, calma, não atira Entra na mente dele Quem tá passando pelos negócios aí? Tem alguém passando aí? É ele mesmo, é ele mesmo Tá aqui em cima Em cima? Boa, boa, boa Eu sabia, mano, o cachorro é muito bravo, velho Caralho, moleque O cachorro e o puni, o cachorrinho puni Não tinha cachorro ainda quando a gente jogava Não sabia qual é o cachorro que jogava Tem um monte de... tem um monte de passos Gostou da balinha, Jacota? Gostou da balinha? Era dois, né? Matei um ainda E o Colônia, Thiago Tá, como é que... qual é o clássico dos cachorros? Não sei, eu não sei que classe é essa Tem um cachorro ali, ó K9 K9 Ah, vou meter ele o K9 Tem que ler aí, eu não sei como é que funciona, não Teaser e pistola pesada Não sei se vale a pena Tem o cavalo, tem o drone Me diz um bom aí, caras Eu não sei se acho que eu lembro Não lembro mais Eu não lembro nada Médico, médico, acho que é bom Eu já fui de médico Antes eu ajudei, eu salvei o marginal Mas eu preciso mexer nas configs Tem umas coisas que estão erradas aqui, velho Tá spawnando o bot que não deveria spawnar É, os guias estão reclamando já lá Tá muito forte o polícia Ah, tá forte porque a gente não sabe jogar Que chat, não é suporte o médico? Eu vou de... Vou de janitor Mas calma, vão jogando aí que eu vou mexer nas configs do server aqui Vai Esse VIP, quem é pra matar? O VIP ou pra proteger? Pra proteger Os bots correm? Eles tem que matar Os bots correm? Não que eu saiba Não Ah, ah, aqui, aqui Roubando Pega, 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 pega Eu não sei onde, eu ouvi o barulho Mas aqui não tá quebrado Tá quebrado Isso aqui é quebrado, chat? Calma, tu que é um... Oh, tira, tira 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 Ele abriu o poto na minha Quem spawnou é o xerife Ele é o chat Tá, então tem alguém... Então tinha alguém spawnando o bot mesmo Os cara não sabia Tá, o que eu faço mesmo? O que eu sou? Posso dar paradas Pra fazer elas escorregadias por dois minutos Os ladrões deixam pegadas molhadas Depois de andarem sobre essas postas E tomam dano Cagou? Oi Cagou? Não é não, não é não Não é não, não é não Não é não Não é não Ele pode ser muito bom Ele tá bem caro Ah, o Tchelo O Tchelo tava aqui perto Eles não iam estar os dois juntos aqui Ah, fica aí Fica aí Opa E aí E aí Tem alguém correndo Eu tô correndo embaixo aqui Tô correndo embaixo Eu tô correndo em cima Do teu lado, Thiago Tá, eu achei, ó Achei um... Ah, o Tchelo tá morto aqui, tá Posso pegar o corpo E fazer o que com o corpo? Recuperar Eita porra Explodiu lá em cima Foi em cima, é isso? Foi Foi, foi Opa, dois saíram aqui Basado Onde que explodiu? Não sei A poça azul Aqui, ó Explodiu Aqui, aqui, aqui O cara de... Comigo Volta aqui, Thiago Tô, 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 tô Tô, tô, tô Pau, aonde? Matei, matei O marginal, nossa Ele deve tá muito puto Nossa Marginal Teve muita chance De me matar Comigo Ó, vou meter uma poça Bem aqui na frente, ó Tá Aí eles pisam na poça E escorregam É minha classe Eu tenho um colete, chat É isso? Quando eu apertar o botão Eu uso o colete Vai vocês pra outro lugar E eu vou ficar aqui Ou eu boto o colete no chão Será que só eu vejo as pegadas Da poça Ou vocês também veem? Se vocês verem pegada Pode matar Eu não tô... Ah Ó, botei um colete Equipe Equipe Vocês tão vendo Meu colete? Peguei Ah, não, tô vendo Eu peguei a arma também Pegou a arma? Eu peguei um colete Só tem o Gabe Ah, não O Freddox tá vivo também Ah, não Então, ué Eita Quem deu pra tirando? Fui eu Pra abrir um espaço aqui Pra eu andar VIP Quem que é VIP? VIP é um bot VIP é pra proteger Matei Fala comigo Ué Matei Mano É bom ter um médico Você é milica Nossa, tem o Gabe só Cara Eles jogando de Jogando de Ladrão Tem que sempre ter um médico Sem médico é muito difícil E de polícia também, tá? A polícia tem vida Tem respawn, pô É, mas tem médico também Eu podia te curar Tu e o Thiago também Que tão feridos Tá tocando Incêndio Alarme Então ele botou fogo Em algum lugar Quando bota fogo Abre as As portas de emergência A VIP tá aqui Volta pra lá, VIP Volta pra lá A VIP Meu Deus Soltei a VIP Sem querer Caras Ela tá Correndo em cima De mim Ela soltou a véia É, ela tava presa Lá naquela Porta Eu abri a porta Ela se tornou Cara, eles devem Ele deve estar Rondando O O Cofre que foi aberto Tô com problemas aqui, cara Ô, ô Eu vi um correr Um lá Eu vi um correr Um lá Eu vi um correr Um aqui, Hayashi Aqui, Hayashi Aqui? Será que é esse cara? Eu não sei Eu não vi nada Eu tava botando a minha poça Quem deu o tiro? Não fui eu Tiago Não fui eu Foi o Gabe Então Mas não foi aqui em cima, não De novo PJ Onde? O Lano se matou Ele tentou Ah, o cara Virou de forma Muito Exacerbada Caras Por licença Não consigo passar Os bots Vintalar Caras É, eu não tô vendo Mais nada Entregou 49 mil, tá? Eita, porra Alguém olha O lado Do outro lado Eu tô olhando A van azul A VIP tá aqui Cara, pra ele ter Pegado 49 mil Ele roubou do cofre Vocês quebraram o vidro? Não Eu quebrei vidro Eu quebrei vidro Pra pular pra baixo Eu vou lá pra fora Não faço ideia Onde que ele tá Peguei ele dando Mandadinha de lado Velho No corner É, foi Câmera talvez Talvez na câmera Não foi câmera não Você deu uma Mandadinha de lado Estranha ali Gabi Mora É, eu vi o cara Dando um sidewalk Eu atirei Como a gente tinha Muita vida Eu vou Caralho Caralho Eu pinei no jato Essa 12 é horrível Ô Gabi Mora Ô Marginal Mora Eu vou reiniciar o server aqui Pra mudar umas config Na verdade não vou reiniciar o server Eu vou reiniciar o round só Tá, não vai cair nada Então, mas o bagulho lá do bot É do cavalo É, era uma classe Exato Mas não era isso não Que eu vou mudar É outra coisa Ah, tem muito Tem muito Muita classe Tem muita classe Tem muita classe Nem nós não sabe Tio Ló Exato Nossa Não esqueçam que vocês podem apertar Y Dentro da partida Pra ler o que sua classe faz Ah, sim, sim, sim Tem que pegar uma classe E jogar com ela Pra entender Eu tenho que jogar com uma classe E entender ela Eu acho que dois policial Fica melhor, cara Porque tem uns bot aí Que também tá foda Não, mas uns bot É só uma classe Ou já não teve bot, por exemplo Porque ninguém ficou com o cavalo É que tipo Depois que a gente pega o jeito de novo Não é tão difícil roubar, entendeu? É que a gente tá realmente muito fora de... E como não tem como reviver sendo ladrão É que nos ladrões tem uma classe Que é a de médico O médico Que é essencial Que aí vocês conseguem se reviver, entendeu? É, eu acho que tem que ter um, pelo menos É Pega a máscara Dei pronto, dei pronto Como é que tem que pegar a máscara? Que máscara? Dá pra escolher a máscara também A máscara é tipo um parquezinho É, tu escolhe a máscara E tem umas que dá mais velocidade A máscara da buff Mas quase sempre é inútil Mais ou menos Depende, aquela hora ali que eu peguei o dinheiro Por causa da máscara Eu corri mais rápido e... Peguei e consegui carregar mais Deixa eu... Ó, eu vou botar uma config aqui, ó Cada vez que um policial matar um NPC Calma Os ladrões ganham sim Não, é guerra Não, que guerra Tô tentando achar o gay Já me mataram, já me mataram Ai, meu Deus Insuportáveis Marginal, filho da puta Comigo De novo lá Primeiro da polícia Ué, oxi É, agora eu mudei Botei dois barra... Vão embora Eu fui de policial e morri Porque só dois policiais Agora, eu botei dois x6 Mas eu tô te esperando aqui Ué Vai embora Aqui pra mim você tá no nosso time Não Tá no nosso time Eu tô morto Juro que... Peraí, pra lá você escolhe a máscara Aonde eu escolhe a máscara aqui? Um negócio diferente lá no... Ah, será que te mexe? Achei, achei Ai, que bonitinho Pode jogar esse round aí Que bonitinho Peguei o unicórnio Foda-se, essa eu vou jogar de sniper então É, eu botei mais tempo aí Pra poder mexer na classe também É, pra esconder a classe É, pra ler, né Exato, é Eu tenho que ter... Eu tenho que pegar um personagem E jogar com ele Até aprender Aí depois eu mudo Tô jogando de mecânico aqui Eu vou jogar de cripto Marginal Eu vou instalar Mineração de bitcoin Nos pcs Pra ele roubar O cara é viciado Filho Pelo amor de Deus É pra gente ganhar Pelo estupimiquins O cara tem tanto bitcoin na carteira Que ele não se aguenta E tem que jogar o joguinho Olha, tem uma máscara que te deixa dar double jump Eu vou tentar explodir geradores É, vou tentar... Geradores Ah, eu Pensando em BBB Qual botão que equipa a máscara mesmo? Aparece lá embaixo Do ex-hash Eu perguntei de pessoas normais Re-hash não Pessoas que são destrinhos Lá até a luz Dá pra mudar a área onde spawn É verdade Dá pra mudar a área onde spawn Ó, já tem a bomba aqui, ó Tá vivo, Fredox Máscara é em Não, não tô vivo Qual que é a vantagem de botar a máscara? Eu não entendi, tipo... Tem cada máscara tem um buff Não, cada máscara tem um buff Ah, ok, ok, ok Entendi Por que tu já tem dinheiro, Rayash? É minha classe Ela já spawna com isso aqui Como é que eu dropo dentro da... Ó, tô vendo a polícia lá É, disfarçado não Ela tá de camiseta azul É uma loira de camiseta azul A maleta da... Se eu pegar... Se eu pegar a maleta da bomba Ela fica nas minhas costas, né? Ou não? Olha, como é que eu subo? Alguém sabe? Não sei Não sei Porque a maleta da bomba tá aqui Ninguém pegou Tchelo, você tá me vendo aqui, né? No cantinho aqui, ó Tô te vendo, aham Eu vou pegar a maleta Ó, me diz se ela vai ficar nas minhas costas Fica, eu vi Eu vi nas costas antes Tem uma classe que não fica, velho É uma classe que é a classe de explodir cofre Tem que ver qual que é Por que que tem uma pessoa morta no meio da rua? Ah, eu preciso de computadores Tem um ser humano morto no meio da rua já Wearing bag? Como é que tá o wearing bag? Eu quebrei todos os vidros aqui da... Meu Deus, eu tava com a bag ainda, chat Eu achei que eu tinha dropado já Nossa, foi por pouco Dropei a bag de bomba no meio do... No meio do banco, velho Esse banco não tem lugar pra eu explodir ele, caras Lateral Não, não nas laterais Imaginal, cuidado Acabou de passar uma policial aqui, tá? Isso, vai por aí que ela foi lá pra entrada principal Onde tem computadores, cara? Eu preciso... Como é que eu dropo aqui? Acho que não veio ninguém de médico, velho Como é que eu dropo meu dinheirinho aqui? Olha pra dentro da vanha e aperta G, eu acho Deus, eu botei pra fora Ó, 20 mil na conta, tá? 20 mil na conta Não sei se alguém me viu Instalei mine no... Mine no é foda Instalei Crypto Mine Num PC Tá minerando Mine Colocar a máscara Você ganha um buff Cada máscara é um buff, tá ligado? Na hora de escolher tua classe, você pode escolher tua máscara Aí você tem que ver o que cada máscara faz Tá, eu preciso entrar pras outras áreas agora Por que tu tá ferido desse jeito, Rachi? Tu te machucou muito, cara? Não tô ferido, não Tô com 100 de vida Thiago Oi Eu tô ferido Tu tá ferido, Thiago Eu tô ferido Eu troquei bala Bote abre porta Bote abre porta Não, sim Não Policial indo pra fora Policial no segundo andar NPC não abre Tô fim de matar um policial, chat Será que eu consigo? Ah, caralho Eu tenho um grappling Eu acho que dois policiais Vai ser bem difícil dos caras, viu? Consegue, consegue Ah, que genial Mataram o meu policial Eu soltei a bolsa ali Ah, ele matou alguém Ele matou essa pessoa aqui, ó Caralho, um barril marginal Esse cara é muito burro Aham, vai explodir Eu abri ele já, rapaz Eu tô vendo Eu tô vendo Isso é tiro do nosso lado? Foi lá embaixo, eu acho Ah Jacutis pegou o Thiago Na hora, velho Não é possível Ele apareceu na hora Tá, eu vou pegar e meter o louco Me protege É uma bolsa de coisa ali No meio ali 12 mil Ah, eu botei a máscara Nossa, mataram Nossa senhora O Thiago matou o Jacuti Pega aí, ó Pega aí, ó Pega aí, Rache Tem um novo Ah, tô vendo Só leva Quanto tempo a gente já tem? Seis minutos Nossa, eu tô com uma perrada Troca de roupa Eu tô com uma perrada aqui em cima Calma, onde que tá a Rache? Eu tô na van de spawn Sim, sim, eu tô falando os caras Não, não sei Ah, tá Achei que eles estavam te vendo O marginal tá doidão, mano Vai por ali mesmo Não, vem naquela van Não, tem alguém naquela van ali, ó Vi ali, ó Ah, no outro lugar Tem um lugar atrás Tem um lugar atrás É, ele sabe onde você tá agora Nós temos que trocar Eu vou pela frente Eu vou pela frente Ah, então corre Você já tá full Full coisa Ah, tá Ele fica minerando de mil em mil aqui Entendi Falta 12 mil Perfeito Pega, pega aí Que eu tô pegando muito dinheiro Eu já peguei 80 mil Ai, corre, corre Só corre, só corre Não troca tiro, não Do outro lado Tá na esquerda Tá na esquerda Mas tem mais um Não, não tinha muito o que fazer Eu tentei trocar de corpo Pra ver se o cara se confundiu Bom, aí eu levei grana pra caralho Levei grana pra caralho Falta só 12 mil Falta só 12 mil só Tá tranquilo Não, o meu computador Tá minerando mil de cada um minuto Cada 30 segundos, sei lá Aqui, Rache, pega o dinheiro aqui, ó Onde você tá? Ah, lá, 89 Achei, vai morrer Abaixa, Tielo Eu devia até mudar de lugar, na real Eu vou roubar umas joias aqui Já vai dar, já Eu tirei Eu cheguei a tirar a máscara Fiz um atalho Fiz um atalho aqui, ó É Tira a arma da mão Japa, você tá com uma bolsa gigantesca Eu sei, eu sei Mas aqui eu vou ter os 12 mil Calma, botei a máscara 12 mil Meu Deus Ele tá campeando ali Meu Deus, é a máscara do Trump, moleque Vai atrás, gente Vai pra trás ali, ó Ali, ó Do outro lado, Japa Do outro lado Cadê ele? Cadê ele? Tá, acho que ele correu Acho que ele correu Ele desce o negócio Meu Deus Quem que tá aqui, cara? Vai Meu Deus, é você, colono Ele tá aqui, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo Mata, mata Meu Deus Cara, eu tomei um susto Eu não sabia que o colono tava aqui, velho Porra, perguntei o que eu não entendi nada Eu não entendi nada Cara, foi mal, mas eu fiquei confuso, velho Vamos embora Toma Eu tava parado aí Do nada veio uma arma na minha cara Eu falei, mano, é um policial, velho Eu fiquei muito confuso, velho Cara, foi quase Essa já tava, ficou mais equilibrada Ah, foi um moelo fraco Quem que sou eu agora? Foi só um moelo fraco, derrubou o time inteiro Cala a boca, filho Eu minerei um monte de bitcoin Bora, bora Caralho, vacilei, chat Mas eu não entendi nada Caralho, racha Me ajuda Nossa, você não manja, né Tcholo, calma A gente vai A gente vai dar um jeito Deixa eu ver o que a gente vai Que eu também não manjo mais Cara, muita classe Tipo, tem que ir lendo Muita classe É Eu vou pegar o Fed Sherman Tá ligado? O que eu faço? Eu boto uma impressora em algum lugar Tá? Uma impressora de dinheiro E aí a cada 20 segundos Ela imprime 2 mil dólares Só que cada vez que ela faz isso Aumenta em 500 O quanto eles tem que roubar pra vencer Interessante Tá ligado? Uhum Foda que ele só tem uma pistola A gente precisa de Que tenham armas boas Sabe quem que você pode ser? Hum É o chefe da máfia Que dropa a arma pra nós Cadê? Ué, não tem o chefe da máfia? Tráfico, não Ou esse é do Ah não, acho que esse é do O chefe da máfia é dos bandidos Não é dos policiais Eu tô viajando Cara, eu vou meter esse spy aqui mesmo E... O spy é legal Porque você se disfarça Tá ligado? Uhum Bom, vamos ver qual é que é A gente vai perder provavelmente Mas foda-se Eu vou com esse aqui O chefe da máfia é na polícia? Ué, então eu não tô entendendo Por que que eu não... Ó, só que você não tá disfarçado Entendeu? Você tem que ativar a sua habilidade Aperta o botão da habilidade E aí você pode escolher Com quem que você quer se disfarçar Se você quer se disfarçar de... Entendi De... É... Cliente Se você quer se disfarçar de segurança Se você quer se disfarçar... Entendi Você só trocou de roupa Você não tá com disfarça nenhum ainda Employ Tá, tá, saquei Entendeu? Interessante isso aqui Uhum Eu vou subir Ué Cara Mano, tinha literalmente O NPC andando em círculos E não E isso não era o colono Pelo amor de Deus Eu tinha certeza WTF, mano Atirei insta Parecia muito tipo Colonos trolando Vai tomar no cu, velho Eu preciso botar a minha... Nossa, eles já roubaram 29 mil, velho Caraca Ah, meu Deus Matei errado de novo 34 mil Eles tão roubando Os bagulhinhos de 5 e 5K, velho Marginal Ele tá fazendo a mesma estratégia Da outra vez Matei o Gabe Quem que tá passando Detector de metal? Tô indo lá ver Eles roubaram todos os ATMs Esse cara de vermelho aqui Que saiu na... Você tá muito suspeito Você mata É Ó, tá levando O drone levando a bolsa Estourei o drone Estourei o drone Que tava levando a bolsa de dinheiro Eu ainda não botei Eu não imprimi Eu quero... Eu tenho que ir no lugar safe Pra poder botar a minha máquina Pra imprimir dinheiro, cara Uhum Porque não pode ser no lugar Que eles encontrem o dinheiro Entendeu? Que vocês encontrarem Aí Pronto, vai ser aqui Calma Tá Matei o colono Ai, matei errado Nossa Cara Eu achei que ele tava na área de... De... De agente, velho Calma A gente já tem bastante vida Tá tranquilo Vamos voltar pra área central Ó, vou te falar um lugar Pra você ficar camperando Tchelo, ó Vem cá, me segue Tá me vendo aqui na tua frente Aham É... Pra onde? Não, é pra cá A gente tem que chegar na área central do branco Vem, vem, vem Isso eles já não pegaram Não, tá aqui, ó Se disfarça de cliente Tá E fica... Ah, aqui Passou correndo aqui Passou correndo aqui Calma Tá vendo que tem essa maleta aqui no chão, ó Eles vão tentar pegar essa maleta a qualquer momento Eu vou ficar de olho nela Tacaram fogo ali em cima Matei o Fredox Tacaram fogo em cima? Ah, é por isso que tá esse... Cadê o drone? Atira Pode atirar no drone Meu Deus Eu atirei no cara Filha da puta O drone levou? Sim Eu fui atirar no drone Eu atirei num cara Que tava no meio do caminho Mas o drone levou a maleta Que você tava vigiando É isso, né? Levou, levou Aham Tá, tá Não, tô tranquilo Eu vou ali apagar o fogo Falta um... 28 mil pra eles roubarem Eu vou botar outra impressora Pra aumentar mais rápido o dinheiro Caralho, tá vindo outro drone Cadê essa porra? Porra, deu uma andadinha de lado Esse cara aqui Matei o marginal Nossa, tô com muita pouca vida Resupply é the copy car, tá? Só falta o... Faltam dois vivos O Fredox e o... Ah! Ai, tá revendo aqui Tá, tá, tá Tá safe Matou? Não, ainda não Ah, caralho, cara Passou um NPC na frente, mano Ai, meu Deus Que bosta Mas o que que tava acontecendo Que eu não entendi Ele pegou um cara Pra reviver, eu acho Eu vi o cara pegando O outro no colo E indo pra fora Entendi Caralho, mas um tiro no NPC mata? Um tiro no NPC mata Se o tiro errado já era É Meu Deus, eles tão quase ganhando Ah Deu um barulho em cima Barulho em cima Uhum Puta merda Será que eu arrisco matar esse cara? Achei, achei Matei, matei Matei o jacuti Ih, morri pro Gabe Mora No lobby principal No lobby principal Tá o Gabe Mora, tá? Tá, tô descendo Eu não sei a roupa Só falta ele Ah, não Mentira Eles reviveram três já, mano Agora que eu vi Tem um médico, velho Eu dou a dica pros caras Eles usam esses desgraçados E a gente só tem mais um tiro errado, tá? Depois disso não tem mais spawn Nossa, tipo Tô muito perdido, cara Normal, normal O jogo é complexo mesmo A gente só não perdeu ainda por causa da minha classe Porque como eu tô imprimindo muito dinheiro Eles tão tendo que roubar mais do que os 100 mil padrão, entendeu? Calma, eu acho que eu matei um Porque ele tava carregando Matou, matou o Thiago Matou o Thiago Eu consigo te reviver, eu consigo te reviver Ah, nasci, nasci, nasci Nice Eu tenho um reviver Não sei se é da minha classe Ou se é do jogo Eu tô olhando aqui embaixo Onde tem um monte de corpo Pra ver se eu não vou reviver Perfeito É, tem que ver Eu não sei se o médico é o Fredox, tá ligado? Se não for ele Tem que estar tranquilo Porque aí O que foi esse tiro? Não sei Não tô vendo nada aqui no lobby Tinha impressão de ter alguém embaixo de você Correndo É, tem que ficar de olho Não esquece de olhar a roupa, né? Se o cara tá no tapete vermelho Ele tem que estar de terno Se não tiver de terno Tô vendo Acabou de pular do telhado Tá indo pro NE Tá com a bolsa de dinheiro indo pro NE, cara Ah, eu tô olhando aqui É que ele tá pro seu lado Eu tô pro outro lado Sim Ele pulou pra cá Ué Aqui comigo, comigo, comigo no NE Davão azul Matei Vamos Caralho, jogamos, hein Jogamos muito, viado Jogamos, vagabundo Não, eu só matei um Joguei malzão GG É da classe, é da classe É da classe, é da classe Caralho, agora jogou, filho Caralho Caralho Vocês só ganharam Porque o dinheiro não parava de subir Ué, mas é da minha classe, filho Ué Ah, é da classe Ah, é da sua classe A minha classe é o seguinte Eu boto uma impressora de dinheiro Ela imprime dois mil de dinheiro Só que cada vez que ela faz isso Sobe quinhentos O quanto vocês têm que roubar Mas se vocês encontrarem esse dinheiro Vocês podem pegar e roubar E roubar, sim, sim Entendeu? Então tem esse risco Nice, deu certo Nossa, foi quase, hein A gente que vocês tava baixando, hein Tava baixando Não, não tinha mais vida É que por algum motivo eu tinha um revive Eu acho que os policiais têm um revive grátis, tá ligado? É, eu achei Tanto é que uma hora eu falei Não, é X1 agora Teve uma hora que você matou O Tchelo voltou O Tchelo tava morto pra sempre Eu consegui reviver ele O Doc tá de novo Quem que eu matei? Quem que eu matei naquela? Eu sou polícia, tá, gente? Adeus Que eu entrei na frente de um bicho Na frente de um bicho Ah, é Teve uma que o Thiago jogou muito É, eu entrei na frente Atrás do NPC O Thiago pulou e o policial matou o NPC Ao invés de matar o Thiago Não fui eu, não Estava numa treta Eu já puti Não, imagina Na porta do negócio Oi Vocês querem Vocês querem arma boa? Ah Quero arma boa Arma de bandido é foda, velho Não mata, cara Tá É, as armas são piores Eu vou com o bicho Que fica minúsculo Eu vou de sniper uma Eu não fui de sniper ainda hoje Depois eu vou Depois dessa eu vou trocar o mapa Cara, passou o hacker com qualquer ATM? Esse hacker ali? O Geek? Acho que sim É o que eu tava É o que eu tava, mano Eu tava hackeando tudo lá E pegando dinheiro E deixando as maletas Pro jacuti sair Com um dronezinho, velho Pode crer Tá, eu vou com isso Tem o pickpocket, chat Nossa, mas era difícil Eu lembro dessa classe Nossa Fica aqui, fica aqui Fica aqui, fica aqui Eu tô de sniper É, mas calma Pode demorar muito Se chegar um policial aqui do nada É, ele vai saber Todo mundo vendo Ó, o Tchelo tem um celular Tocando lá dentro É, então É, eu coloquei É, é uma habilidade Daí é uma habilidade Toca, toca Ferma do que? Ferma do que? É, assalte? Assalte? É uma tomiga É uma tomizinha, tá? Nossa Ele não te viu, Fredox Tem um cara disfarçado aqui E o Tchelo? O Tchelo já chegou Me vendo, velho Caralho Porque você hackeou o bagulho E ele viu que... Tá à frente dele Exato Aí ele viu que... E ele ignorou o Fredox E ele me ignorou Tem doc ou não? Não sei Não Ele tava disfarçado Não, é um officer disfarçado Acho Não, não, não Nosso time tem doc Pra reviver Ah tá, não sei Não, acho que não Não, o Thiago O Thiago O Thiago O Thiago Oi, eu tenho doc Você é doc? Então revive o... Eu tô na entrada principal ali Menos ATM Puta que pariu Fui pego Caralho, velho Ele morreu pego E ele trocar de roupa Ah, no fundo não No fundo do banco, velho Fui roubar a roupa do maluco O Jacuti apareceu Muito azar Ele te matou E matou alguém Preciso estourar o cofre aqui de cima, viu? Eu tenho, eu tenho Tá a história Tá a história Tá a história que eu dou cover Eu tô no fundo do banco Tô te dando cover Pode ir Ah, eu vou lá Eu vou lá Melhor ir pelo lado de fora Aqui tá Tá, eu vou dar a volta É esse aí, ó Morto na porta Tá vendo ali? Bem na porta Mano Cara, coloca uns explosivos Boa Se eu botar um rápido Cara, tem que tomar cuidado Tem um... É isso mais pra policial Tem um guardinha Que foi andando com a roupa errada Perto do PC ali Isso não tinha antes Ó, tem um crânio aqui em cima comigo, tá? O Tiago trocando de novo Eu vou explodir outro Eu vou explodir outro, tá? Tá, tá Pode explodir, Martinho Ó O que que é isso? Morreu? Ele me viu Ele me viu Ele me viu? Onde, onde, onde? Primeiro? Tá, o Tiago vai conseguir ver Eu só abri, eu só abri Ele tá no telhado aqui comigo Ele tá no telhado aqui comigo Eu sei, eu sei Ah, tá Alguém me viu Eu já entrei no meio do bote Já entrei no monte de bote Já perdeu bastante vida Nossa, o Sniper não é um tiro na cabeça, cara Eu acho que é Mano, eu vou pegar o dinheiro aqui Tô pegando o dinheiro Não, mas tem uma ambulância aí do lado Você tá ligado, né? Onde? Na esquerda aí, ó Da traseira do bombeiro Na esquerda Nossa, explodiu a parede junto, mano O lado esquerdo ali Tem pra cá, ó Tem pra cá, é Tem pra cá Ó, tem dois dinheiros aqui, ó Tem dois dinheiros aqui, tá, Marginal? Onde você estourou a primeira vez, sabe? Duas malas, você fala? Duas malas, duas malas Tá Baby, será que eu consigo mandar Maleta pra você daqui, velho? Talvez É, tem um no telhado, velho Um no telhado Cala, eu tô indo perto de ti Nossa, tem um policial aí contigo no telhado Tu não tá telhado? Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Ele pulou, tá lá em cima Ele foi full telhado Não, ele foi full telhado Telhadão, telhadão Nossa, tu conseguiu ir dropar aí embaixo? Aqui, ó Exato, exato Eu vou dropar, calma, calma Eu tô tentando cuidar o policial Tá, ele tá aqui O policial daqui, ele saiu Ele tava no telhado Vou pegar aqui agora Vou pegar aqui agora Mas não, pega outro bagulho Vai Dropa pro Gabe embaixo ali, ó Vamos ver, não, vamos ver Tá É um policial aqui Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo também Nossa, ele calou Cuidado, Gabe Tô, tô, tô Tô vigiando aqui Cuidado, Gabe Vou, vou, vou Eles tão tudo no telhado Ele tá bem aqui no telhado aqui, ó Telhado aqui Tá tudo certo Tá, tá entregue, tá entregue 51 mil Aqui fora, aqui fora comigo Ai, imaginei Vou tentar te ajudar Tira a máscara Matei, 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 matei Lindo, linda, linda Ah, mas tem o cara em cima Tem o cara no telhado Telhado? Tá No telhado Morri, morri no telhado Morri Do lado do portão, Thiago Eu vi, eu vi Onde foi Do lado? Onde? Boa, boa, matei, matei Boa, boa, boa Boa, boa, boa Pera, eu vou ter que dar a volta Ai Corre, corre Vai carregando Esse cofre Aí eu tenho que trocar Thiago, meu corpo tá lá na outra van Eu não sei se você tá Vou ir, vou ir, vou ir Então eles têm Três vidas, né? Ó, eles só têm mais uma vida É, uma vida de revive E as vidas deles O Thiago vai me reviver É Eu tô tentando achar Onde que tá o outro cofre, Marginé? É embaixo, né? É embaixo Lembrei, lembrei Já lembrei Já lembrei Lembrei, lembrei Lembrei Nossa, eu tô vendo um aqui Dá pra tentar mudar Ó, passou um aqui Aqui onde? Ah, tô vendo Marquei Ô Fredox, eu acho que não é aí não Volta, volta Qual que é o botão que marca? Isso, vai reto aí É nessa porta da frente Que isso, me deletou, velho Essa daqui? Nossa, eu dei 36 danos nele só Vira direita Ali, ó Naquela porta Caralho Mas é a saída Tá aqui? Não, não Aí tá quebrado Aí, ó Olha o cofre aí A gente pode continuar fazendo a parte Mas vocês não param ali Se conseguir, Fredox Tá bom, tá bom Nossa, é muito ruim de me reviver agora Não vi Ali na frente, ó Na sua direita Eu tô de wrong disguise E tem um cara aqui na minha direita Tô vendo, tô vendo Deixa eu ver se consigo dar cover Televia pra cá, se me avisa Tá, vou tentar dar cover Vou em direção a ele Vou em direção a ele Tá o colono, com certeza, mano Do telhado é o colono Do telhado é o colono Ah, tô vendo A menininha Essa menininha que tá te cercando aí, Tiago É o... É o Jakuti Ajuda, ajuda Ajuda mais lá Ajuda mais lá, Tiago Boa, boa, boa Boa, boa, boa Tô pegando tudo 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 Tem mais um vivo Boa, boa, boa Só tem uma vida no Jakuti Tá vindo lá no fundo, ó Agora sim, caralho Communication Não, médico é muito importante Você tá maluco Tá maluco Tem que ter, tem que ter o médico Não deu O meu parceiro era muito ruim Como assim? E daí eu matei três Eu matei três Eu matei três Jakota, Jakota Pelo amor de Deus Eu matei três Eu matei três Quem vai ser o médico agora? Quem vai ser o médico? Eu vou, eu vou Mas vocês querem que eu for de mafioso Pra dar as armas lá Ajudou, não ajudou? Ajudou pra caralho Jakota pode ir de médico Jakota manja Não, eu vou de médico Eu vou de médico Eu vou seguir Vai de mafioso, então O drone foi bom Eu achei, cara O drone lá Cês não acharam? O drone vê pra caralho O drone se combar Com o que estoura o cofre E acabou o jogo Eu tô estourando o cofre Eu tô de necloco Cofredox A ideia é de arremessar o dinheiro Eu tô de necloco Eu tô de necloco Eu tô de necloco Eu tô de necloco Cara, exato Gostei disso aqui, hein Nossa, eu não sei quem Mas eu peguei um boneco O que dá antivírus O de insider Aí eu vi o cara clicando É, foi o tcheló Então, porque eu botei antivírus O negócio Nossa Botou um Kaspersky? Caralho É, botei Kaspersky Olha, o cara O cara meteu É, assim É um Kaspersky Pior que eu vou ter que elogiar, tá? Kaspersky é bom demais, velho Puta que pariu, mano Não, pior que é verdade, velho Nossa, eu tô usando, mano Caralho, velho Mano, eu vou Eu vou spawnar vários Barris pelo mapa Se eles explodem os barris Pra chamar atenção Ou tá dando uns caras É bom também, né? Se passar um policial do lado Barril ainda, então, melhor ainda É hit kill Nossa, você spawna barril, é isso? Spawn Cara, não é tanto Não é É, não é tanto hit kill, não, viu? Porque eu explorei o barril De um lado Do policial Ah, mas deixando o miado Tá valendo, já Nossa, é verdade Ó, na próxima eu vou trocar o mapa, tá? Eu tô esquecendo toda hora Eu tô falando que vou trocar mapa E não troco Esse mapa é bem ruim, cara Vou te falar Esse mapa é bem zoado Ah, e nasceu Eu tô esquecendo de trocar o spawn Vou jogar safe, tá? Eu vou jogar safe Eu vou jogar face Eu tô com o drill Eu preciso achar meu drill Face Vou jogar face Se alguém ver a marcação Ah, tô vendo o drill já Ó, tem um cara comigo já O do cachorro Tem policial com cachorro É, policial Galera, cuidado O que o cachorro faz? Ele mata o cachorro Eu vou avisar Eu vou avisar O que acontece? Na hora que você dropa A mochila de dinheiro Ou ele pode mandar o cachorro Cheirar a mochila E o cachorro vai em você, velho Obado? Coloca, olha Vou tirar Se atirar de sniper No do cachorro Será que o cachorro vai atrás? O que? Não vai longear da chat Ó, tem um policial de assarçado Se atirar no policial do cachorro Será que o cachorro vai atrás? Tipo, em qualquer lugar Ela acabou de atirar aqui Do meu lado Quase que eu tomei dano Foi evaporado Colono, segura Que eu vou te rever Eles estão te olhando Eles estão te olhando Japa, você tá seguindo um cara aí Japa Não, não tô seguindo ninguém Eu tô... Gente, é muito crime Se eu atirar no cachorro É Não É muito crime Ó, eu tô abrindo o cofre por cima aqui Eu botei um drill Eita porra Ó, o cara tá aqui fora O cara tá aqui fora O cara tá aqui fora O cachorro Entrou Tá, tô entrando Eu tô indo te reviver Colono Beleza, eu tô abrindo O mesmo drill que o Marginal já tá O mesmo cofre que o Marginal já tá abrindo É, eu tô lá na PQP Mas eu não tô em cima da casa Não, não, não tá não Olha eu ali Que delícia Tá Eu tô vendo Ele me viu, ele me viu Ele me viu Ele me viu Cudeu Como que me pega? Você me pega Perdeu, me perdeu Ai Eu tenho que pegar Eu tenho que levar você pra ambulância, né É, pega aí ou me leva Não é pra roubar minha roupa O cachorro subiu O cachorro acabou de subir O cara do cachorro Fredox, me dá um lugar Pra eu subir Pra isso na IPA Eu tô hackeando outro PC Se eu hackear Tem um no telhado, tá? Tem um no telhado Ok, mais um PC Você me botar na frente dela? Não fida Atila em ti, Fredox Vai Vai pro poder, velho Matei, matei esse Matei o Tchelo Boa, boa, boa Tá de boa, tá de boa Você foi revivido Matou dois Matou dois, não Ele matou o colono de novo Não foi? Eu acho que matou na hora que reviveu É Ah, que estresse Mas eu matei ele Tá de boa Só que ele voltou já Tô vendo um policial aqui Nossa, você tá terminando de roubar esse cofre aí, né Tem um nos bombeiros e outro no que atrás Peguei um Eu vou dropar aqui Raquei mais um PC Raquei mais um PC Vai dar dinheiro pra gente agora, eu acho Ah, esse já tem 22 mil Vou usar lá o Ah, era o Tchelo Ó, abri todos os cofres Abri todos os cofres Cara, o Tchelo tá muito jogadorzinho, cara Você vai pegar o drone agora, Jacotice? Vou pegar Se você conseguir parar o dinheiro pra mim Já deixei o dinheiro paradinho aqui no cofre aberto aqui em cima Beleza, calma que eu tenho que trocar de roupa Eu vou me esconder, vou me esconder Calma aí Me esconder Eles não correm Nossa, dá pra vir aqui mesmo Roubado Hum, os caras não vão voltar pra checar, mano? Deixa o dinheiro em mochila Deixa o dinheiro em mochila se conseguir Exato, Marginal Já deixei, já deixei Desse cofre aqui eu já deixei É, mas vai nos outros Ele falou que é Eu vou nos outros Eu vou nos outros Eu tô hackeando os ATM e as joias aqui embaixo Pra dar um complemento de renda aí Tô na chão de que tá esse dinheiro aqui, cara Vou abrir outro cofre aqui, então Pera aí Tá aberto já Apareceu que todos os cofres estavam abertos Nossa senhora É, todos estão abertos Ah, ele vai quebrar meu drone Tem um polícia embaixo de tu Peraí, ele vai quebrar meu drone Tu não consegue explodir ele Ah, quebrou meu drone Quebrou meu drone É, quanto tempo de cooldown do drone? Calma, calma É Ah, já tenho outro já Já tenho outro já Tá nice Deixa eu lançar É, mas não vai por dentro do prédio, né? É, só que tem que entrar Porque não dá pra quebrar a janela, entendeu? Ó, o Japa, ó, o Japa, ó O Japa deixou 12 mil Ó, deixei mais Deixei mais dentro de um cofre Deixei mais Oi? Quebrar a janela? Eu tô tentando Quebra o teto ou a janela Pra ele entrar aí Por essa área aí, Marginal Em cima de você ali, ó O teto Calma, tô levando um já Tô levando um Vai pela direita O Marginal quebrou O Marginal quebrou Caralho, o Marginal tá jogando muito Nossa, ninguém pega esse drone Vai, fula aí Quem que tá com o drone? Eu, eu, eu Tem... Vou juntar tudo em um só Eu deixei 24 mil aqui no primeiro andar Na sala das joias Pior que você quebrar as janelas ali Eu quebrei ele Eu quebrei ele Eu quebrei a parede ali Eu quebrei a parede Tá, beleza Tá, tá, tá Chegado Ah, tem daquele lado também, entendi Dá pra ir por cima, Jaco Ele tá checando, ele tá checando, ele tá checando agora Ele tá checando agora O... O cofre de baixo Não, não Ah, eu falei só Nossa, era esse cofre Errou, errou, errou Pinou Nossa, pinou bastante ainda Mas o Jaco de Zé é surto Eu achei que era esse cofre, mula O cara é bandido, hein, chat? Eu falei, o cofre de baixo, burro Levei o meu Entreguei o meu Entreguei o meu Não, não entregou, não entregou Não entregou, não entregou Não entregou não Agora entreguei Agora, sim Máscara Máscara, pronto Ué Ele tá se esquecendo de mim Tá, tem quem vivo Eu, Marginal Não tá, não Eu também Eu também Eu vou conseguir roubar uma grana aqui Tá, tem quantos mil aí já? 36 mais 13, 49 Tem quase, só falta mais 3 mil então O problema é que tem um cara campeirando aqui Calma, acho que vou conseguir me esconder de novo Você pegou o dinheiro lá de cima? Pegou o dinheiro lá de cima? Nossa, deixa eu te parar Quem é o dinheiro? Eu não sei que tá unido direito, velho É, um dinheiro do cofre lá de cima Não, eu não Ele tá campeirando aqui mesmo? Ele tá campeirando esse... Ele tá esperando pegar a grana, né? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Vou ter que quebrar aqui Fica os dois aí Porque eu vou roubar mais joias aqui Não, eu só tô vendo um Vou fazer uma jogada aqui O outro deve tá no telhado, velho Faz a tua jogada Faz a tua jogada, o cofre Eu vou ver a tua jogada, Marginal Vou fazer a jogada Vou fazer a jogada No telhado, né? Filha das câmeras Nossa, já parou Ai, me viu roubando, Thiago Tava no telhado Em cima de mim, eu acho Ah, entrou ele que tá no telhado Não, não deu tempo Nossa, em cima... Tá, mas agora não Nossa, ele tá campeando muito Tá ali no carro Não tem médico, né? Marginal? Vacilou Calma Não, eu tava de médico Só que eu morri Ah, tá, tá, tá Eu vou ter que matar esse cara aqui De algum jeito na pistola, mano Olha, mas o problema é que Assim que você matar ele O Thiago vai... Nossa, boa Peraí, eu me matei? Marginal se matou Inacreditável Inacreditável Calma Não, eu Calma Que faz? A jogada do Marginal Cara, eu achei que ia dar certo Não, essa não tá valendo Eu vou trocar o mapa Eu saí na hora que escurriu Na hora que... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.